Pessoal, vamos lá então, sortear as 6 etapas que faltam para completar o nosso calendário. Eu estou aqui no site do sorteador.co.br Sortear um número de 1 a 100. Como nós temos 10 circuitos para sortear, vai ser de 1 a 10. Vocês estão vendo aí no canto esquerdo da tela a tabela que eu montei de 1 a 10, começando pela Malásia, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Itália, Singapura, Japão, Estados Unidos, México e Abu Dhabi. Cada vez que sortear aqui, pessoal, ele vai gerar um número. Eventualmente, ele pode repetir. Então, vamos começar aqui, eu vou explicando para vocês. Então, a primeira pista sorteada, vamos lá. É o circuito número 3, Hungria. Então, logo após o GP do Brasil, a pista escolhida será Hungria. Vamos para a próxima pista. O número sorteado foi o 8 e, como vocês podem ver ao canto da tela, é Estados Unidos. Vamos para mais um número sorteado. Número 2. Grã-Bretanha. Então, já temos 3 circuitos sorteados. Na sequência, Hungria, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Vamos para a próxima. Número 10. Conforme a tabela, a pista número 10 é Abu Dhabi. O número 3 já foi sorteado, pessoal. Então, ele repetiu. Eu tenho que passar para um outro número. Então, a quinta pista sorteada, número 1, Malásia. Faltando apenas mais um circuito. E a última, a ser sorteada, é a número 7, GP do Japão. Então, é isso, pessoal. Eu vou estar atualizando a tabela. E passando para vocês no grupo WhatsApp e publicando também no Facebook. Obrigado, pessoal. E aguardamos vocês no domingo. GP do Brasil. Saudita. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL